Não acho de todo possível que esse resultado seja alcançado, aritmeticamente não é possível. Para que a despesa apareça e influencie o déficit, não é preciso que ela seja paga, basta que ela seja contratada e a responsabilidade seja assumida. Portanto, não acredita que o déficit vai ficar abaixo do 2 de relação, por exemplo? Não, por todo. E abaixo dos 3? Também não. Se acontecer, a doutora Maria Luís Albuquerque vai reconhecer que se enganou? Eu acho impossível que isso aconteça. Acho honestamente impossível que isso aconteça. Já lá vamos a... ou porquê que diz isso? Mas vai reconhecer que se enganou se acontecer? Repara, se eu estou a dizer que não vai acontecer e acontecer, é porque obviamente eu me teria enganado. Não quero insistir nas questões semânticas, mas às vezes, apesar de termos muitos dados, podemos enganar-nos. Evidentemente, mas repara, aquilo que acontecia tipicamente no padrão de execução orçamental até ao ano passado, era que o primeiro semestre era pior e no segundo semestre se recuperava. A atuação deste governo deixou um crescente de pressões, um crescente de pressões para o segundo semestre. Quando é que as surpresas negativas ou o diabo que está escondido, para utilizar a expressão em voga, vai aparecer? É no final de outubro, no final de novembro, no final do ano? Até ao final do ano necessariamente terá de aparecer. A atuação deste governo deixou um crescente de pressões para o segundo semestre.